Olá amigos, tudo bem? Estou apresentando para vocês o jacarandá. No mundo existem cerca de 100 espécies de jacarandás. A mais popular e a mais vista nas cidades é o jacarandá mimoso, que é nativo do norte da Argentina. É um jacarandá recomendado para praças, calçadas, mas toda a via urbana, que não danifica a calçada, não danifica a tubulação, não tem raiz agressiva, por isso é indicada para as vias urbanas. Esse que eu estou mostrando aqui é o jacarandá cuspidifolia. É mais uma das 100 espécies de jacarandás que existem no mundo. Ele é nativo de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. É o único jacarandá nativo de Minas Gerais. O nome científico é jacarandá cuspidifolia. O nome popular é caroba. É muito comum no Cerrado Mineiro, a partir da região centro-oeste do estado de Minas. Em relação ao jacarandá mimoso, há pouca diferença. A primeira delas é a copa, que é mais fechada. Ela tem uma copa maior que o jacarandá mimoso. Desenvolve mais galhos também, que vocês vão poder ver aqui comigo. E além disso, na época da florada, que começa no dia 22 de setembro, início da primavera, as folhas caem todas. Ainda dá para ver um pouco de folha aqui na área, porque agora nós estamos no início de setembro, final de setembro, né? Então, está começando a cair todas as folhas. As folhas caem todas e começam a surgir as flores que vocês estão vendo aí. Já no jacarandá mimoso, é ao contrário. As folhas e flores se mestram na árvore. Por isso que o jacarandá caroba tem uma copa mais densa, mais forte, mais roxa e mais bonita, na minha opinião. É essa a planta, esse jacarandá, que eu sim incentivo que todos plantem nas calçadas, nas praças. É uma planta nativa de Minas Gerais. É uma planta bonita, muito bonita. É uma planta que atrai pássaros também da sombra. E não prejudica calçados, não prejudica tubulações. E não cresce muito, ela não prejudica a fiação elétrica. Ela não é uma planta agressiva. É uma planta muito bonita. Vocês podem ver a cor rocheada. É muito linda. Fazendo com que essa planta seja uma das mais preferidas para a urbanização urbana. No Brasil, e principalmente no mundo, países que nunca tiveram jacarandá, como Japão, Austrália e outros países, preferem essa planta. Pela beleza dela e por ela não prejudicar as vias urbanas, a passagem, não danificar calçadas, asfalto, nada. Vamos sair com vocês no jacarandá. Vamos plantar jacarandá em nossas cidades.